Música 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 Mishas está tendendo a câmera Porque ela é a nossa assistente de hoje. Nossa câmera Mãe. Nossa câmera girl Música 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 É o Odin's Krieger Fest Vamos ver o Corpus Korat Que é uma banda da Alemanha Terra Celta, que é brasileiro Mas Ugi Munin Não sei como falar Ugi Munin Tem várias bandas, na verdade Acho que tem umas 5 bandas A gente vai saber quando a gente chegar lá E vão ter vários expositores também Então não vão ser apenas bandas Não sei como eles vão fazer isso No Carioca Club Porque é grande Mas ao mesmo tempo não é, né, Michas? Normalmente exposição fica ali na área externa Onde era de fumante Na área externa? Nossa, a última vez que eu fui, então não tinha E tem um outro saguão também Que é fechado É porque lá rola umas baladas Que é outro rolê, né? Ah, então eu não sabia Quando eu fui, era só a pista mesmo Mas a gente vai mostrar tudo pra vocês hoje Então vão ter vários expositores Vendendo produtos medievais Vikings Vão ter alguns amigos nossos lá também O pessoal da Vila Viking hoje deu uma folga Pra nós que a gente não contava mais Brincadeira, que vocês vão ficar chateados Beijo, povo da Vila Viking Saudade, saudade de Carolzinha A Carol podia ter vindo com a gente Podia Podia As girls Mas hoje eles não estão com a gente Mas a gente vai encontrar uma galera lá E mostrar pra vocês os produtinhos E as bandas E as comidas, né? Porque a gente não almoçou, Mishas Exatamente Abremos lanches Vamos comer Vamos experimentar Caldeirões Momento lanches E tudo mais pra vocês E mostrar nossos looks Eu tô de Pomba Mishas A Mishas tá de Pomba Mishas E eu tô de Cheetah Pirate Cheetah, como que é o? Cheetah Sparrow Praticamente uma pirata Adoro esse look meio medieval pirata Adoro Gente, desculpa as balançadas aí Mishas tá em fase de teste Tá muito buraco essa cidade Tá difícil Não tem problema O pessoal toma um draminha antes de ver os vlogs Toma um draminha, gente Porque cada câmera people tem o seu jeitinho de gravar os vlogs Então depois a gente mostra os looks Cheio de produtos de MIGs E sobre, gente? Estamos animadíssimas Que horas estão 3h10 O evento começa às 2h Mas a gente é diva A gente chega um pouquinho atrasada E... Como eu disse É no Carioca Clube Que é uma casa de eventos aqui em São Paulo Super perto do metrô E, ó Se você é de São Paulo E você não foi nesse evento Você perdeu Porque é um evento medieval Que tava muito barato, né Mishas? Sim Os eventos medievais aí Tão com os valores altos Porque é longe É no interior de São Paulo E agora tá rolando aqui dentro de São Paulo Então se você não foi Vacilos E eu acho que só rola uma vez por ano O Odins Odins Mas eles têm vários outros eventos Né? Enfim É... Então vamos Vamos continuar dirigindo Estamos aqui na Radeal Trânsito, óbvio, São Paulo E quando a gente chega lá A gente mostra tudo pra vocês Se inscrevam Virem membros do canal Façam super chats, por favor Pra nos ajudar a pagar os lanchos E é isso, gente Espero que vocês gostem Quarenta Eu vou pra aqui, ó Você vai parar nesse? No motel Mishas Nós vamos pro motel Peraí A Tita está parando no motel Ai, que delícia Ó aqui quem tá aqui, ó Vamo todo mundo pro motel Ó a pomba... como que é que é? Pomba Mishas Pomba Mishas E seu lookinho Vamo fazer bluzum Pomba Mishas E chuzona Tá maravilhoso, ó Olha lá Ainda tem a toquinha, assim Imagina a gente voltando no motel Os casal saindo Vai falar assim Meu Deus O que que tá acontecendo? Não, tipo, a pessoa que tá traindo Mandou vir fazer um trabalho Alguém foi... Maravilhoso, ó A gente tá sempre de viking, né? Olha lá A look completão Da Tita Um negócio meio pinato A cigana Um jeito que a gente gosta Essa saia maravilhosa Que eu esqueci o nome Esse aqui é Brasil Depois eu vou no motel Por um Brasil, não era? Dá mais uma giradinha 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 Tchau, tchau. 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 Fim de festa. Estamos só o pó da raviola. Olha, maquiagem toda cagada. É sobre, né? Vou mostrar mesmo. Estamos aqui no Burger Carver. O que é aquilo? As filas são enormes. A gente queria comer bem, né, Mishas? Apesar que a Mishas conseguiu comer. Mas eu tô com fome de novo. Eu só tomei café da manhã, Peculias. Acreditem. Eu estou já com dor de cabeça. São 11 e pouco. Pense, eu tomei café da 10 horas da manhã e não comi mais nada. E aí, agora a gente vai ficar aqui no Burger Carver da Radeal. A gente ainda tá em Perafa. Fui com o decorado da rainha do rolê. Mentira. Não, foi ótimo o rolê. Eu amei. Nossa, que saudade, né? De um rolê, de um festival, de uma banda. Nossa, fazia tanto tempo que eu não ouvi uma banda que meu ouvido ficou até ruim, assim. Saudade de fazer shows. Deu saudade da Van Festival. Da Ledley. Olha, porque tinha os expositores. E era assim, né, os Van Festival. Faltou só o André Bianco na mesa. Assinando os livros dele. Na época que a gente fazia o rolê, eu e a Mishas, que eu fazia shows e a Mishas fazia os eventos. André Bianco ainda estava no começo. Então, ele tinha uma mesinha onde ele vendia os livrinhos dele e ele autografava, né? A gente é velha, sim. Hoje ele é sucesso. Hoje ele é a nossa Unirice. Mas é sobre. Então a gente vai encher o buchinho agora. Momento Lanchos. Burger King, que é o McDonald's. Não tem. Vegetarianos. E depois vamos embora. Hoje é domingo. E amanhã é segunda. E tem que trabalhar. Ai, gente. É segunda pra vocês da outra semana. Porque esse vlog só vai ao ar uma semana depois do evento. Mas foi muito bom. Todas as bandas muito boas. Amei o Terra Celta. Me surpreendi. Assim, nunca tinha visto eles ao vivo. E o Corvo Escurar. Muito bom também. Os caras muito simpáticos. Todos os expositores também arrasaram. Espero que todo mundo tenha vendido bem. E aquilo, né? A gente sai do rolê, mas coisas acontecem. Olha, não tem um rolê que a gente faz que não tem um babado. A gente saindo, assim, ó. O babado acontece. Ai, meu Deus. Mas é isso, né? É sobre bruxas. A gente só atrai essas coisas. Mas, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse rolê. Ano que vem, acho que tem mais. Acho que é anual o Odin's Krieger Fest. Agradeço muito o pessoal da organização. O pessoal do evento. Todo mundo... Nossa, o pessoal vinha perguntar pra você. Posso ajudar? Vocês estão precisando de alguma coisa? O pessoal do Carioca Clube. Nossa, achei tudo. E os meninos da organização também. Muito obrigada. Vocês foram muito simpáticos. Ao conversar comigo. Sobre blogar e tudo mais. Organização, ó. Tá de parabéns. E é isso, gente. Fiquem de olho no... No... No Instagram deles. Porque eles vão postar mais eventos. Eles trazem bandas diferentes o ano inteiro. E se rolar, também aviso vocês. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vlog. Diga tchau. Beijos. Tchau. Tchau.